Fico pensando e perco o sono De noite acordado e é você que vê em meus sonhos Talvez pode ser um bom sinal Não sei se durmo no telefono Saber se você também sente falta de nós dois Cruzar a cidade e te encontrar Perdido pelas ruas para cada esquina Sustenta essa vontade que só vai ter fim Quando eu chegar E te contar que eu Quero sentir você E adormecer só por você Então que seja assim Que eu te venero até o fim Mas quero sentir você E adormecer só por você Então que seja assim E eu te venero até o fim E aí Na 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 Perdido pelas ruas para cada esquina Sustenta essa vontade que só vai ter fim Quando eu chegar E te contar que eu Quero sentir você Quero sentir você E adormecer só por você Ou seja assim Que eu te venero até o fim Que eu te venero até o fim E aí E aí E aí